Gente, agora vamos gravar aqui um Lá, um Lá maior gente, um Lá maior, um acorde bem pedido, um Lá maior, eu tenho aqui meu dedo 1, ó, dedo 1, corda 4, dedo 2, corda 3 e dedo 3, corda 2, 4, dedo 1, corda 4, dedo 2, na corda 3 e dedo 3, na corda 2, tudo na segunda casa gente, ó, Observe, isso aqui é um Lá maior, certo? Observe que esse mesmo Lá vai vir para cá e eu vou arrear minha pestana na primeira casa, então vou montar aqui, ó, ao contrário agora, vou montar o Lá maior, aqui dentro da maior, aí eu venho aqui, ó, Lá, sustenido, né, com a pestana e Si maior, então meu foco é o Si maior, então vou trazer essa mesma forma do Lá aqui, ó, vou escorregar o dedo para a quarta casa, aqui, Certo? E vou arrear minha pestana aqui na segunda casa, então vai ficar segunda e quarta, certo? Então eu tenho meu Si maior aqui, ó, Si maior, tá aí, né, Si maior, você tira a mão e coloca, esse é o treinamento, certo? Vai tirando e colocando, normal você, às vezes, passar um pouquinho, mas o segredo é isso aí, é tirar e colocar, certo? O Lá maior é a mesma coisa, coloca um Lá, tira, coloca, tira a mão, coloca, certo? Pronto, fechamos aqui os acordes maiores, certo? Vamos agora passar para os acordes menores, vou fazer um vídeo por vez para a gente começar a entender as coisas, valeu, obrigado, tchau, tchau, gente!